Extra! Extra! Tá chegando a nova loja de ouro no From Fire! Extra! Oxi, 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 como assim? O que vai ter nessa lojinha? Vai ter calça de lical? Vai, vai sim, bobo, confia! Tudo errado! Hi, Calica! Aoba, chique! Qual é o menor? Pela horte? E aí, incêntricido? Boa! Matropa, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui de From Fire no nosso canal, certo, Matropa? E aí, meu parceiro? É isso mesmo que vocês ouviram, Tropa? Os boatos da nova loja de ouro, da nova loja de ouro, não param, rapaziada! E tudo indica, meu parceiro, se nada é errado, essa loja vai vir amanhã! Uma boa história, hein? É, rapaziada, a gente não sabe a data certinha, né, meu parceiro? Mas já tá ligado que as lojas de ouro no From Fire já estão rolando, certo, Matropa? A gente primeiro teve essa loja de ouro aqui, que chegou lá pro dia, sei lá, mano, dia 15 e 16 de dezembro, e saiu alguns dias depois. Mano, já deixa nos comentários aí quem conseguiu pegar alguma coisa nessa lojinha, Tropa, hein? Mano, repara aqui nos itens, louco. Ó, vocês podem ver que essas duas skins principais aqui, dava pra pegar por 35 mil ouro. É, mano, até que não é tão caro assim, né, 35 mil ouro, tá? Pelo menos não é diamante, né, rapaz? Mano, essa é uma loja meio que secreta, assim, que alguns players do Free Fire só que conseguiram comprar essas skins a tempo, né? Mas deixa nos comentários quem conseguiu, rapaziada. Mas calma, rapaz, se você não conseguir aproveitar essa loja de ouro, calma, Tropa, que tem muita coisa chegando ainda, louco. Se liga só. Hehehe, boai. Mano, o trem tá bom, rapaziada, o trem tá bom, mas todo mundo quer falar sobre essa nova loja de ouro. Inclusive, dá uma olhada nos meus ouro aqui, Tropa. Meu filho, eu tô preparado, tá, Tropa? Eu não sei como vai vir essa loja de ouro, mano, como é que vai ser os itens, o que vai ser. Só sei que eu tô preparado, eu posso dizer. Já deixa nos comentários aí, ó, olha nessa conta, Tropa, e fala quanto de ouro vocês têm, mano. Aí tem o que aqui? 187.458? É isso mesmo, Tropa. É, até que não é tanto assim não, né, mano? Porque tem gente aí que tem um milhão de ouro, velho. Por isso que eu tô falando, Tropa. Deixa nos comentários aí, mano, que a gente vai comparar quem que é o mais milionário aí do From Fire, demorou, Tropa? Em questão de ouro, rapaz. E bem, como eu falei, rapaziada, essa loja de ouro agora tá aparecendo diariamente, mano. Eu mostrei pra vocês a primeira lojinha que apareceu, certo? Do dia 16, alguma coisa assim. E saiu rapidinho. Depois chegou essa segunda loja, Tropa, com um monte de panela aí, como vocês podem ver. E os valores do ouro lá nas alturas, né, mano? Olha, você vê 20 mil de ouro numa panela, rapaz. Ó, 20 mil, 20 mil, 20 mil. É, mano, por isso que eu tô te perguntando, Tropa. Quantos de ouro vocês têm na conta de vocês? Recomendo vocês a não gastarem, demorou uma Tropa. E ficarem preparados, dois. Porque a gente já tem a primeira loja, a segunda loja. E se vocês procurarem agora no YouTube, mano, todo mundo só se fala dessa lojinha de ouro 3.0. Que vai ser a terceira. Que a gente não tem ideia nenhuma do que pode chegar. Mano, a galera do nada tá fazendo essa boa aí de trazer várias lojinhas de ouro. O único problema é que, né, ela faz isso, Tropa. Balança o quê? A lojinha de ouro por dois, três dias e plup, já tira. Aí depois passa um tempo, ela vem de novo com a lojinha de ouro. E, mano, essa terceira loja, essa lojinha 3.0, pode chegar a qualquer momento, tá ligado, Tropa? Pode chegar amanhã, pode chegar depois de amanhã. Então a gente não sabe exatamente que dia que vai chegar e o que vai chegar. Porém, vocês viram que os preços são absurdos, né, mano? Pra uma panela é 20 mil, então, mano, se você tá esperando um skin boa. E se vê alguma skin boa, pode preparar, louco. Junta seus ouro aí e se prepara pra gastar, demorou, rapazada? Agora sim, mano, agora sim. Vale a pena juntar ouro. Não, se liga só, né, tô mostrando pra vocês aí esse negócio da barbinha. Ah, esse aqui é um servidor gringo, né? Mas já imaginou se esse aqui chegasse pro DR, filho? Seria pela ordem. Eu gosto, hein? Se eu não me engano, Tropa, ela vai aparecer bem aqui. Como vocês podem ver, a galera não liberou ainda, mas muita gente tá falando que ela pode aparecer amanhã, Tropa. Então, se você tiver vendo esse vídeo aqui no dia que foi postado, na verdade, um dia que foi postado, Tropa, deixa nos comentários se já aparecer pra vocês. O que tem, mano? Se já comprar alguma coisa, meu parceiro, tudo de que vai aparecer aqui, Tropa. O que vocês querem que vem, mano? Lola de ouro Maczinha pra gente, Tropa. Quanto tempo que vai aparecer, né, mano? O que tem de ouro aqui pra gente, por enquanto, é o quê? Esse tênis aqui, 5, caraca, 5 mil de ouro, filho. Ah, por isso que eu tô te falando, rapaziada? Tenta juntar o máximo de ouro aí pra vocês, mano, porque a gente não sabe como vai vir essa lojinha. E vai que você vem com 0 ouro aí, não consegue pegar o item que você quer, né? Se a gente vir aqui no nosso menu Royale, será que tem como a gente ganhar ouro pelo ouro Royale? Acho que tem, né, Tropa? Porque eu acho que eu tenho muitos tickets aqui, mano. Pega a visão. Cadê, ó? Ouro Royale. Deixa eu ver aqui. Aqui dá pra ganhar ouro, né, mano? Ó, eu tenho um cara aqui. Eu tenho 100... Nossa, mano, eu tenho 100 tickets de ouro, velho. Ó, deixa eu ver se dá pra ganhar ouro. Claro que dá, né, Tropa? Ouro, 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 ouro. Não, 25 não dá pra ganhar ouro no ouro Royale. Axi! Deixa eu ver aqui. Gastei 10 tickets. É, não vai dar, não, né? É, também não faz nem sentido, né, Tropa? É a mesma coisa se você ganhar diamante no diamante Royale. Axi! Ganhei 100. Deixa eu ver aqui. É, ganhei mais 100. Deixa eu ver, vou gastar mais 10 aqui. É, mas, Tropa. Não sei como você vai poder conseguir ouro, não, viu, mano? Eu acho que só jogando partida, né, Tropa? Fazendo as missãozinhas pra... É, nesse pique mesmo eu fiz. Só jogando partida, completando as missões pra pegar os ouro. Mano, não se esqueça de deixar quantos de ouro vocês têm aí. Demorou, Matropa? Bem, mano, é o seguinte, Tropa. Já que não tem nada pra gente fazer aqui no lobby, rapaz, eu vou passar com que elas, Tropa. Vou começar uma partida aqui em squad aleatório, certo, meu parceiro? Vai completar as missões na Thalina. E, mano, vamos ver quanto de ouro a gente consegue ganhar numa partida. Se liga só, velho. Vou começar aqui e vamos ver, Matropa. Agora o bicho vai pegar. Hã? Mano, o cara só não morreu por conta do desgrama da Sônia. Não, é mesmo, tô jogando sem Sônia também, ó, cê vê. Ô, moço muito burro, rapaz. Joga em Dialog, quem que empreta em 2023 joga em Dialog? Eu jogava, parei, foi esses dias, por conta dessa merda aí. Ah, louco, rapaz. O negócio agora é de Mitri e Sônia. Agora eu jogo de Katsui só. Katsui? Katsui, Matisim, Kelly. É, Katsui a viagem, tá com o verão de viado. Meus ovos, então. Agora quem que é o forno que sobe sem arco? Ah, vai cagar, viado, vai cagar. Ele quer escolher, quer escolher. Ele quer escolher. Você não tem moral nenhum, quer escolher. Mas pegaram o bode fazendo salvo. Obvio. Você quer escolher. Esse cara. Você quer escolher, agora tem que... Aí, agora se chega um cara aqui, estou marcado, eu sou obrigada a tomar. Aí, aí, aí você tem que se jogar o culinho. Pronto, aí. Não, mentira, que agora o pai está de rambão, pode vir qualquer um. Se eu for aqui, você está ligado, já. Tá lá, marcaram isso. Eita! Você não falou que eu ia fazer em qualquer um? Mas não é agora não, hein? Mano, quem conversa muito acorda sem língua. Ah, agora eu to meio para dentro. Você falou assim, pode vir em qualquer um? É mais caro! Ah, você fez um, você fez um. Tem que escolher. Vocês vem, mas vem de um em um, pelo menos, então. De um em um? Você vai ver de um em um pra você ver. Seu porno. Me dá a cara aí, ô arrombado. Tá tirando as spray, tá não? Se quiser morrer, você pode morrer já, tá? Deixa eu te salvar você aqui. Olha, tem outro lá na antena, hein? Vou fazer a mão com o negócio dele aqui, viado. A verdade tem um camarada lá na antena. Olha lá, ó. Estatizuia. Deixar umas balinhas nele aqui. Vão acabar esse gelo, vão acabar esse gelo, vão acabar esse gelo, acabar esse gelo, acabar o gelo, acabar o gelo. Vem que ele aí, cara? Boa, 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 boa. Vão aqui na lojinha, viado. Aqui vai só voltar amigo dele, vem comigo. Vem comigo. Vem na minha frente, ó. Vem que escolher. Agora tem igual duas jogadas de Paz Doze. Ela tá boa pra caramba, velho. Vem, cadê o camarada? Tá aqui. Tá lá, vão. Os cara não era homem? Cadê ele? É, foi ele que marcou. Olha só pra você ver. Olha o paraquês lá na frente, tá vendo? É. Vai matar agora, vai atrás. Na hora de marcar é bom. Ele tava vindo em dupla, eu tava sozinho. Aí meu squad chegou e socorreram ela. Na hora de marcar é bom. Agora vai pegar isso. Deixei, deixei. Cadê ele, Vi? Eu acho que tem, velho. Acho que tá aqui embaixo. Eu tô com duas armas de corte, velho. Rambão e droga. O que é que você te falou? É, rambou o Chima e calou. Não. Calou, né? Mas cadê esse cara, seu? Será que ele tá no airdrop? Esse cara tá indo no paraquedas. Eu tô doido desse cara mesmo, velho. Não é possível não, velho. Tá marcando ele aqui, ó. Tá marcando ele aqui. Será que ele na guarita? Pode entrar e trocar lá na clock, velho. Deitei um lá, deitei um lá. Deitei um lá. Deitei um lá. Deitei um lá. Tá na guarita. Tá na guarita, tá na guarita. Vamos subir na guarita, vamos subir na guarita. Aqui, deitei, deitei, deitei. Dois cabaneiros, deitei. Boa, boa, boa. Lá embaixo, lá embaixo, cuidado. Tô tomando lá de baixo. Tô tomando lá de baixo. Ih, lá ele. Também tô. Fica lá na presa, aqui na Nade 210. Tá me atirando aqui. Calma aí. Calma aí. Não, peguei. Barret, viado. Joga de barret. Vamos aí. Tinha um arrombado me atirando aqui. Agora ele corre, né? Vou te ajudar, te ajudar, te ajudar. Eu matei um aí. Não. Cai atrás de duas, que merda. Eu tô, eu tô com um. Dá pra salvar você? Ah, boa. Onde você compõe isso aí, viado? Você compõe isso aí, viado? Você compõe isso aí, ou pegou no iDrop? Eu peguei do loot do duende que eu matei ali. Ah. Cadê o cara que dei todos e tá lá embaixo ainda? Não, ele tá lá na 240. Oxi. Nossa. Vou salvar, vou salvar, vou salvar. Vou salvar ele aqui. E os caras ruxando em nós, viado. Ruxando em nós. Ajuda aí. 109. Olha lá, olha lá. 109 aqui, cara. Vagabundo. Tô vendo ele lá, o vagabundo também. Caralho, caralho, caralho. Viado, o cara é muito bom de bala, muito bom de bala. Eu falei, você tá dando a cara de parafó, meu. Tá metendo o pé aqui também. Tá metendo o pé aqui também. Quem que tá junto comigo aqui? Matou o cara aí, seu rico? Quase. Tá, segundo que ser. Tijama de ruxo, velho. Agora vamos pegar aqui pro vagabundo lá e tá achando o quê? O que é esse? É o cavalo, é? Tá marcando? Esse mano tá cavalgando aí no microfone, é viado? Que que é isso aí? Pocom, pocom, pocom. Que que é esse, cara? É o seu dinheiro. Que que é dinheiro? Essa aqui você matou, hein? Tô com 4 mil. Vou comprar até o capacete ali, ó. Ah, então tá meca, então. Eu ia dividir porque se algum morresse, né? Eu tenho com 900, ó. Já tá com moeda pra salvar. 900 não tá mais não. Agora tá com 1.200. Você já viu a lenda morrer? Você já viu a lenda morrer, pô? Eu já... Quer encostar com quem tem grana. No fim de semana. Ó o cara aqui na frente. Ai, dois, 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 dois. Meu Deus do céu. Boa. Boa. Boa, V-55 nele. Boa, levou um. Tomei força, viado. Eu deitei um. Já vi ele, já vi ele. Quenta pegar a cabecinha dele. Pode ir, pode ir. Ainda. Eu tava V88. Dei 1 ali. Por que você tá pegar o mercado? Pola o xalato, ó. Ó, tem dois. 100 de 108. Caralho, eu pentei um, viado. Esse aí tá miado, viu? 704 nele. Tá muito miado, muito miado. Ou você matou já? Mas tem um lito. Não, ele matou a porta ali. Ah, tá. Eu matou ele agora, beleza? Salva o cara aí, tropa. Vou salvar ele aqui. Ó, vamos. Sai do Lula. Quem? Eu vou cair no meu loot mesmo Chego o rei então meu filho Bora Eu deitei um, era dois já contra mim Chama rapaz, respeita a lei da porra A lei da tá aqui só botando pra dentro E lá eles Danado Viado tem cara na placa Já vi Segunda factory 87, ah não Porque a parte tá dando tão pouco dano assim, 87? O cara na guarita O cara na guarita O cara tá subindo de O cara tá subindo de portal O cara na guarita O cara na guarita aonde maluco Salve ele aí trope Não tem moeda não mano Eu não tem não O cara foi lá Ele vai descer no portal Ele vai descer no portal Ah o cara tá lá em cima Se deixa aqui no portal PV Tem uns demais Se deixa aqui no portal Rapaz do céu, deixa eu ver se tem mina Ih nem no jogo Ih nem no jogo eu tenho O cara lá na esse W pra mim atirando O que tá aparecendo aí, Diego? O cara atrás da W que fez 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 Tá meado, tá meado Você entra em cima a coisa dele? Não, que isso? Viado como velho? Tô doido aí É de uma beada mesmo Tá meado, tá meado Tá meado, tá meado Tô meado, eu tiro de a... Eu vou pegar a gravação da tela aqui E vou mostrar pra mim O outro doido que nasceu de nove O cara não tava nem um tiro de barre, fiado Nem barre te matava o cara Tá meado, tá meado, tá meado Tá doido aí